Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como fazer Thumbnails persuasivas e magnéticas pra você estar aumentando as visualizações no seu vídeo, é isso mesmo então, se você quer aprender a fazer Thumbnails de uma forma profissional então fica nesse vídeo até o final, tá certo? Não pula esse vídeo que você vai estar aprendendo a fazer Thumbnails persuasiva pra aumentar as visualizações do seu vídeo de um jeito que você nunca viu no Youtube e é sério mesmo isso, a primeira coisa que você vai precisar é vir aqui em arquivos, novo vai colocar aqui o nome que você quer fazer vou colocar o nome aqui, capa só pra ilustrar mesmo, aí aqui você vai botar aqui largura 1280, altura 720 resolução 300, cores RGB você deixa e aqui 16 bits e dá ok pronto, carregando aí ele vai aparecer essa tela branca aqui, aí você mexe aqui nesse cadeado aqui pronto aí você vai estar procurando aqui no seu computador eu deixei uma imagem aqui já pronta mas eu vou ver se eu removo ela pra fazer passo a passo junto com vocês olha ela aqui ó eu poderia estar utilizando essa imagem mas não, eu vou fazer passo a passo com vocês, beleza? só pra gente estar aprendendo aí a fazer um Thumbnails 100% profissional, beleza? vamos lá aí aqui ó, o que é que você vai precisar fazer? você vai vir aqui ó, nessa ferramenta aqui ó deixa eu ver o nome da ferramenta pra dizer pra vocês ferramenta laço poligonal você vai clicar nela aí você vai vir aqui ó, vai estar selecionando aqui ó fazendo o contorno da imagem tá certo? como você tem mais tempo aí pra estar fazendo você pode ir fazendo com calma, tá certo? quanto mais calma você tiver mais profissional vai ficar a sua Thumbnail, beleza? como eu tô fazendo aqui um pouco mais rápido pra vocês estarem aprendendo a fazer essa Thumbnail aqui possa ser que eu erre em algumas coisas assim tipo num recorte, tá certo? se você quiser dar um zoom você aperta a tecla Ctrl e a tecla de teclas mais, tá certo? aí você pode estar vendo melhor pra poder estar acertando aí no seu recorte, beleza? aqui ó você vem ó com calma não precisa correr vai fazendo com calma aí tá certo pessoal? você vem aqui clicando tá fazendo sempre o contorno da sua imagem, beleza? aqui ó mas não precisa ficar 100% certo por quê pessoal? não precisa ficar 100% certo porque depois eu vou mostrar a vocês como corrigir as falhas da imagem, do contorno e você vai ver que vai ficar top a sua Thumbnail nunca mais você vai deixar de ter visualização por falta de não ter uma Thumbnail profissional porque por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra ajudar vocês, beleza? no começo é... eu também não sabia fazer Thumbnail não sabia fazer nada no YouTube pessoal nada mesmo você acredita que eu não sabia nem editar um vídeo e aprender um dia desse que eu não sabia não inclusive nem o próprio é... programa pra edição de vídeo eu sabia qual era é... e sair pesquisando aí na internet e sair aprendendo pessoal é... é na raça na raça mesmo essa parte aqui você não precisa sair correndo porque é como eu tô dizendo a você quanto mais calma você tiver pra fazer essa parte aqui mais profissional vai ficar a sua Thumbnail deixa eu ver aqui você vem contornando aqui na calma vem contornando vem aqui sempre arrastando o mouse quando eu chegar nessa parte final aí você arrasta o mouse pra baixo que ela vai seguindo beleza aí aqui ó como ele terminou aqui aí você vai puxar aqui ó de canto a canto e você vai fechar o laço você vem aqui vem aqui vem aqui aqui ó você vai achar o final ainda não achou achou agora aí o que você vai vai fazer agora você vai clicar CTRL J essa tecla de CTRL J e agora você vai minimizar como é que minimiza CTRL menos ela volta ao estado original dela beleza essa tecla de CTRL J é pra duplicar a camada e remover o fundo vou mostrar pra vocês aqui o antes o antes não vou mostrar aqui agora como é que ficou olha aí a nossa imagem aí ó aí aqui você pode tá excluindo aqui essa foto essa parte aqui branca eu vou excluir não vou excluir essa parte agora não vou nessa parte aqui na primeira camada aqui ó camada 1 eu vou duplicar ela eu posso clicar em CTRL J novamente ou eu posso vir aqui nessa parte aqui ó e clico aqui ó aí ela vai duplicar beleza aí o que é que a gente pode tá fazendo agora eu vou ensinar pra vocês como melhorar a resolução dessa imagem você vai vir nela aqui ó na imagem aí você vai vir aqui em filtro outros alta frequência até travou agora aqui além do aqui você vai colocar aqui ó raio você vai botar 9 beleza e vai dar ok aí você vai vir aqui agora ó CTRL J vamos ver aqui agora filtro outros alta frequência 9 ok aí você vai vir nessa parte aqui de cima copiar e vem aqui ó de cadê sobrepor pronto pegou é porque eu tinha feito a camada em branco agora que eu percebi ela tem que ficar com essa camada aqui ó é só você fazer CTRL J beleza aí agora o que é que a gente pode tá fazendo aqui bom pessoal retomando aqui o vídeo aqui eu fui interrompido que o celular tinha acabado a bateria bateria não cartão de memória então vou tá mostrando aqui pra vocês aqui agora como colocar um fundo de imagem aqui beleza vou tá clicando aqui ó eu já deixei aqui no computador já salvo já uma imagem você pode ir aí na internet e procurar mansão e vai pegar a sua imagem você vai arrastar e vai jogar pra aqui tá certo eu já deixei aqui no computador já pra facilitar o nosso trabalho beleza aí você vai clicar aqui ó shift e arrasta pronto viu que ficou bom dá ok tá certo aí o que é que você vai fazer agora na sua imagem você pode eu tô pensando aqui em deixar ela desfocada então eu vou vir aqui ó filtro cadê desfoque cadê desfoque 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 glauciano é isso aqui ó desfoque glauciano aí você bota aqui ó raio de 7 e dá ok e aqui você pode tá arrastando a sua imagem pro fundo ou se não você pode é você arrasta essa imagem aqui pra trás da sua imagem olha como já tá ficando pessoal top demais né aí você pode vir aqui ó na sua imagem na sua camada 1 você vai vir aqui ó nessa ferramenta traçado e aqui ó e aqui ó você pode vir aqui ó e colocar a cor que você quiser ó azul branco cor que você quiser eu vou colocar branco pra combinar mais com a minha imagem beleza olha como é simples pessoal tá vendo como é simples mano se você fizer isso eu já tenho certeza que sua thumbnail já vai melhorar 90% a segunda coisa que a gente precisa fazer é colocar um nome vou colocar aqui ó thumbnail tá muito grande vou diminuir aqui ó vou colocar deixa eu ver 40 ainda tá muito grande depois eu diminuo é um nomezinho esquisito né de se inscrever mas você vai clicar aqui ó shift vai diminuir shift diminuir ficou um pouquinho grandinho eu tô pensando em arrastar essa imagem mais pro canto então você vai vir aqui nela aqui ó você dá um enter pra poder sair daquele que tava selecionado ou senão você vem aqui ó aí você vem aqui na sua imagem e vai arrastar ela aí eu não sei se vocês percebem mas ficou uma imagem aqui ó tá certo essa imagem aí é do filtro beleza aí você vai vir nela aqui ó na imagem aqui e vai arrastar pronto aí você vai vir aqui na no seu texto shift e arrasta pra aumentar ele ó shift e arrasta thumbnail vai ficar show pessoal você vai ver thumbnail aí aqui você pode colocar aqui ao mudar a cor dela você vem aqui ó em ferramentas sobreposição de cor e eu vou colocar aqui amarelo porque amarelo chama muita atenção vem aqui aí embaixo aqui ó nessa ferramenta sombra projetada colocar uma sombra aqui ó você coloca essas configurações aqui ó distância você bota 6 expansão 39 tamanho 57 e dá ok olha como já tá mudando a nossa thumbnail vou colocar aqui profissional não profissional thumbnail e é profissional mesmo pode colocar pode ter certeza que essa thumbnail aí é show de bola profissional se tiver algum erro aí escrito aí pessoal vai perdoando aí porque eu tô fazendo aqui bem rápido aqui só pra tá ajudando aí a vocês aí a vocês tá fazendo as suas thumbnails beleza pra você tá melhorando aí as visualizações no seu vídeo aí você vem aqui ó traça você vem aqui ó aplica né você vem aqui em ferramentas novamente sobreposição de sombra projetada que liga eu vou deixar ele branco mesmo e dá ok olha como tá ficando isso pessoal que show de bola aí você vem aqui ó 100% grátis 100% grátis grátis tá certo beleza tá certo deixa eu ver aqui pra centralizar porque tem que tá centralizado aí você vem aqui ó ferramenta novamente sombra projetada dá ok eu vou colocar amarelo sobreposição de cor tá certo deixar amarelo também olha como tá ficando isso pessoal meu Deus do céu top demais e se você tá gostando desse vídeo já deixa o like porque esse vídeo aí eu tenho certeza que vai tá ajudando você e muitas pessoas que precisa aprender a fazer thumbnail thumbnail profissional 100% grátis garantido garantido olha isso aí aqui esse garantido eu vou colocar deixa eu ver a cor desse garantido acredito que vermelho porque vermelho é a cor que chama mais atenção de todas sobre sombra projetada ok vem aqui ó sobreposição sobreposição de cor é isso mesmo vermelho aquele vermelho bem intenso aqui a gente vai tá colocando aqui ó rapaz esse vermelho é aquele aqui não ficou tão legal talvez um azul eu não sei se esse azul tá legal vou deixar o amarelo mesmo vou deixar o amarelo mesmo vou deixar o amarelo mesmo olha como já ficou pessoal aí aqui ó você pode tá vindo aqui ó na internet pesquisando seta vermelha PNG eu já deixei aqui já salvo aqui já pra facilitar você vai aqui arrasta dá enter shift shift minimiza aqui ó com o mouse vem aqui ó inverte ela de lado e olha como tá ficando pessoal show de bola vou diminuir mais ela aqui ó que tá muito grande deixa eu ver aqui qual a melhor posição vocês acham pra colocar essa seta acho que aqui tá bom né acho que aqui tá bom e olha como ficou a nossa thumbnail apesar que essa seta aí tá desnecessária se você gostou dessa videoaula deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal agora eu vou tá ensinando aqui a vocês como salvar essa thumbnail arquivo salvar como aí você vem aqui ó eu já tinha colocado aqui o nome capa outra capa um, dois, três vem aqui ó tipo jpng área de trabalho já tá selecionado salvar ok vamos na área de trabalho e aqui está ela tá carregando aqui um pouco porque tá demorando cadê vamos ver ela aqui ó e olha ela aí olha que top essa thumbnail pessoal então se você gostou desse vídeo mete o dedo nesse like beleza porque esse vídeo foi um pouco demorado mas esse vídeo foi com o intuito de estar te ajudando tá certo você tá melhorando as suas thumbnails deixar ela muito mais chamativa e assim como é que você deixa ela magnética é você colocar palavras que você vai atrair muito a atenção daquelas pessoas essa palavra aqui garantido por isso que eu coloquei no título desse vídeo magnético porque essa palavra aqui garantido ela chama muita atenção da pessoa essas palavras aqui que eu coloquei profissional 100% grátis também chama muita atenção mas essa palavra aqui garantida ainda mais um acerto em cima vai chamar atenção das pessoas em massa então essa dica que eu separei aqui pra vocês é muito importante muito valiosa coloca ela em prática porque eu tenho certeza que vocês vão melhorar muito as visualizações do seu vídeo um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo